Salve galera, beleza? Aqui é o SoulFake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje, eu e a Tonados vamos fazer uma mega proteção no Bad Wars Então dá um salve aí galera, fala aí, aí Salve galera, salve Salve, salve E é o seguinte, a gente tá hoje com o objetivo de fazer a maior proteção aqui no Bad Wars Então se você curte vídeo de Bad Wars aqui no canal, não esquece Já vai deixando o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E ativa o sininho, velho, senão você não vai saber quando eu posto vídeo novo O YouTube não vai falar, ele vai ficar de birra com você Então ativa o sininho e bora pra partida porque hoje a gente vai ter muito trabalho Eu quero aqui três pedreiros, eu chamei, tá ligado? E beleza galera, começou aí então, vamos que vamos Ai meu Deus do céu, tomara que a gente não perca de primeira Ó, o objetivo é a gente ficar os primeiros minutos pelo menos aqui em volta da cama E tentar fazer a maior proteção É, vamos tentar já sair na frente com o Obsidian e tal Vamos rujar pelo menos pro diamante aqui da frente Que aí, meu Deus Vamos lá, galera Eita, voltou Eba, eba Epa, beleza Cadê, cadê, cadê? Dropa tudo aí, dropa tudo aí Tá aqui ó, tá aqui no quentinho aqui ó Ó, alguém dropou aqui ó Valeu, valeu Valeu, valeu Tá um pouquinho lagado Tá só um pouquinho lagado Ó, já vamos começar a construir, já vamos começar a fazer a mega proteção hein Calma aqui ó, tem o diamante aqui ó Gerador 2, gerador 2 Cadê? Joga aí O cara jogou um diamante Ele aí, dropou um, que desgraçado Tá, e é o seguinte A gente tem que fazer a mega proteção O negócio na real é a gente pegar as primeiras esmeraldas e destruir a nossa ponte O que que vocês acham? Com bolinha de fogo ou TNT? Porque daí a gente consegue A gente consegue pegar o Obsidian Quer que eu bate uma ponte pro meio? É, eu acho que é bom Porque daí a gente pega o Obsidian E aí a gente já tira também a nossa ponte Daí a gente fica só na proteção Mano, vai ser muito bizarro Porque no final a gente vai ter que upar o gerador pra conseguir esmeralda E aí ganhar dos caras Porque senão a gente não vai conseguir ganhar, tá ligado? Porque o objetivo é a gente ficar na ilha, mano Então vai ser meio... Não, o objetivo é deixar a cama, pô, indestrutível, né? Indestrutível, mano O cara vai ter que cavar 600 mil blocos, velho Esse é o objetivo, não quero nem saber Já vou pegar, eu acho que já vai dar pra colocar a Obsidian já Se eu pegar todos os... Cinco camadas de Obsidian já é a meta Azul, atrás, 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 o azul Joga, droga pra mim, vai Vai, 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 vai Vai que eu fico, vai que eu fico Fechou, fechou É sempre bom também botar esses vidros aqui Que não vai, vai peitar os TNTzinho Deixa eu colocar aqui no baú aqui as quatro esmeraldas Ó, cuidado que tem cara aqui, velho Vamos derrubar o azul, ah, cara O azul já... É bom que eles já explodem a ponte pra nós Amanhã Isso Deixa, deixa, deixa Valeu, valeu, obrigado Valeu, valeu, obrigado Ele vai subir, ele vai subir, ele vai subir Ele vai subir, ele vai subir Não, 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 não Ele passou, ele passou Passou não Passou não Boa, 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 boa Nice, ó, já proteção Olha, olha essa proteção, tio Já tá ficando monstro Depois eu quero meu pagamento O Riggi tá de pedreira e vocês estão de segurança Eu e o Riggi somos pedreira e vocês são seguranças, vai Vocês tem que proteger a nossa ilha, hein, tio Pelo amor de Deus, não vai deixar nós morrer Ó, tem um vermelho vindo aqui, tem um vermelho vindo aqui, ferrou Segura, 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 galera, pelo amor de Deus, segura, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Cadê diamante? Tá com o Creeper, Creeper Quem é o Creeper? É o Zack O vermelho, o vermelho O vermelho Meu Deus, meu Deus, meu Deus O cara ali, velho Pelo amor de Deus, não, moço Não, ele não vai passar Moço, por favor, moço Ele vai tacar a TNT, velho Meu Deus, cara Não vai quebrar, não vai quebrar Aí tem, tem um vírus, né Relaxa, relaxa Relaxa, sai da TNT, cara, senão vocês vão tomar dano aí, velho Pronto, ai Vai, 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 quebra ele, quebra ele, quebra ele Nossa Que isso, velho O cara matou todo mundo Meu Deus, mano Meu Deus, velho Você pegou os itens, você pegou os itens Peguei, eu nem queria pegar só pra player Dá os diamantes, as esmeraldas aí O cara me deu um de novo Desgraçado Dropa tudo, Higgi Eu já dropei Só tinha um diamante? Só Mano, ferrou Tem mais sete no baú, tem mais sete no baú, pô Ah, tá, tá no baú Ah, é que eu guardei, eu acho Que susto Faz uma pirâmide aqui A gente faz uma pirâmidezinha Vamos deixar certinho aqui Pra conseguir colocar água em tudo Calma, calma Vamos subindo Aí a gente faz de cima de cima, tá ligado? Mano, precisa de mais um diamante só, galera Um diamantezinho a gente já Tem, tem, tem aqui, tem aqui, ó Já upei já o último nível Nice, mano Agora já era Agora é só a gente aproveitar a nossa vida de aposentados Será que a gente quebra a ponte que tá indo pro meio? Quebra, quebra tudo, quebra tudo Olha aqui, tá aqui Eu tô com duas minerales Calma, calma Não, o negócio na real Acho que a gente upar só mais uma vez o bagulho de minério Daí a gente pode largar, tá ligado? O meio Aí a gente desiste E aí pode estourar tudo Fechou Então eu vou tentar ir roubar os diamantes dos outros caras Ó, eu preciso de alguém aqui pra me ajudar a fazer a cachoeira, velho Ela tem que ser exatamente Pode deixar, pode deixar Aqui, azul, 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 tá subindo, azul, azul, tá subindo Azul tá vindo, azul, tá vindo Nossa, tem um buraco ali Derrubou, derrubou, derrubou Boa, 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 boa Tô chegando aí com uns baldes de água, hein Boa E tem que pegar bloco também, bastante bloco, Rig Bastante bloco, beleza Quebra essas pontas que tá indo pra cima da nossa cama Mano, é verdade Tem que comprar uns bagulho de... Parece do dia ponte aqui, velho É Ou TNT Eu vou comprar uma TNT e já vou tacar ali, peraí Chegar aí Eu tô fazendo aqui o bagulho exato, Rig Olha isso, tô fazendo uma pirâmide exata Vai dar muito certo isso Ó, azul aqui de volta Ó, azul, azul subindo Pega o azul, pega o azul, cara Derrubei, derrubei Deixa ele vir, peraí Não, deixa ele vir, não Coloquei as esmeralda lá... É, os obsidi lá dentro já Ele tá voltando, ele tá voltando Calma, calma Não, vamos... Derrubei, derrubei Vamos deixar em volta de tudo, Rig Tem que ser em volta de tudo Pra os caras não conseguir ver nada Tudo É Vai dar certo, vai dar certo Confia, confia, confia É que é assim, né Ó, azul tá vindo pela lateral aí Cuidado, rapaziada É que é assim, acabou os blocos, né Aqui, ó, aqui, ó Toma aqui, senhor Toma aqui, senhor Obrigado, senhor Aqui, 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 atrás Bom serviço aí de pedreira Só cuidado pra os azul não vir Azul, 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 azul Tá vindo de novo Cadê o azul? Ai, meu Deus Já vou Eles tão com o negócio de repulsão Que negócio chato, velho Já vou Ô, ô, ô Combataço, mano Meu Deus Tadinho do cara, velho Vista de baixo aqui dessa piranha A gente tá muito linda, velho Mano, imagina, velho Mano, olha isso, cara Parece uma casa, velho Parece uma mansão, amigo Ó, quem colocou esses obsidi aí Tinha que levar um parabéns, né Realmente Me ajuda todo mundo Vamos fazer isso rápido Pra gente conseguir ruxar logo Mano, a gente fez uma mega pirâmide, tio Olha isso, velho A gente é Mano, o que que é Vinícius 13? O que que é esses caras forever? A gente Projeto trabalhoso é com a gente mesmo O que é o Felipe Neto, maluco? Tá doido Não, o Felipe Neto Esse é humanamente impossível Não, não, não O Felipe Neto, cara Ele já não pode falar Ele usa criativo Não, ele é igual eu Ele abusa no criativo O Felipe Neto, ele aprendeu comigo Ele viu meu vídeo abusando E falou, não, não vou deixar esse moleque ser o maior abuso Ele olhou assim e falou Não, esse cara é um gênio, sério Ele olhou pro meu vídeo e falou Meu Deus, é isso que é usar 100% do cérebro Se eu matar os dois, eu consigo quebrar a cama deles Ah, não consegui, velho Não, não precisa quebrar a cama, não Relaxa, relaxa Depois a gente vai A gente vai todo mundo junto A gente vai todo mundo junto Quebrar a cama Ah, não, 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 não Eu não acredito Não acredito Não, não, não Ah, não Agora que eu completei com a água Ah, não Não, calma, calma Eu vou terminar isso Eu vou terminar isso Calma Calma Beleza, beleza Calma Nossa Eu não tô acreditando nisso A gente vai precisar de mais Mais balde de água, galera Ah, não, galera Não acredito Que tudo foi por água abaixo Literalmente 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 E agora a gente tem uma ilha estranha e alagada Cuidado pra não cair, pelo amor de Deus, hein, galera Vamos ruxar lá todo mundo agora? Não tem muito o que fazer Bora, bora, bora Não tem muito o que fazer Não tem, bora, então Eu tô com picareta de dima, então Ó o mazuzinho aqui, safado Só deixa eu comprar bloco, senão eu vou acabar morrendo, velho É Você morreu? Não Nossa, o rig morreu, galera Eu não acredito Ah, não acredito Ó, alguém tem que comprar picareta, hein, galera Eu tô com picareta de dima, gente Tá, tá, os caras Eu vou pegar muito fraco Os caras vão ruxar em nós Não, relaxa, eu tô forte, pô Não, a gente tem que pegar hoje em cima Ó os caras ali, os caras ali Os caras estão ali em cima Aqui, apanha aqui, apanha aqui, apanha aqui Nesses dois aqui, ó Da diagonal O cara caiu Esse aqui Não, ele cai na água, ele cai na água Ele cai na água Ah, não Nossa, velho, eu não acredito Tô aqui, tô aqui É por isso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cuidado, cuidado com os caras Tô aqui Meu Deus, corre, galera Cadê, cadê? Corre, galera Tem que ir pra lá, mano Fica de dima, cara Quem que tá de... Vai, 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 corre Vamos, vamos, vamos Vamos pra lá Vamos pra ilha deles Vamos destruir, vamos destruir Destrói vocês, pelo amor de Deus Eu vou pegar a armadura aqui pra mim Eu tô indo, eu tô indo pra lá Vem, Xande Vem comigo, Xande Tô colocando a armadura Você não fique invisível, mate Você não fique invisível Tô indo Tá suave, tá suave Vem, Xande Vem, Xande Você tá obsidian lá, cara Aproveita que tá no tirador Aproveita que tá no tirador Vai, vai, vai Eu confio em vocês, galera Vou quebrar, vou quebrar Calma aí, calma aí Que eu tô chegando Vem, Xande Vem me proteger, Xande Boa, tu tá aqui Tô aí, tô aqui, tô aqui, tô aqui Me protege, cara Ai, meu Deus, Xande, Xande Boa, 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 boa Calma, calma, calma Calma, calma, calma Tô na ilha, tô na ilha Eu tô tomando... Matei, matei Matei dois Meu Deus Esse cara vai acabar com o partido Não, o meu gole, o meu gole Coloquei vida, coloquei vida extra aqui no bagulho O meu gole vai pra cá Eles tão vindo aqui, eles tão vindo aqui Eles tão vindo pra cá Eu só bota um, meu gole matou dois Calma, calma, calma Espera, espera, espera Tô esperando, olha lá Ele caiu O cara morreu Não, joga enderpeel, joga enderpeel Ele tá vivo, ele tá vivo Eu não tenho enderpeel, velho Eu não tenho enderpeel pra matar o cara Power shot nele Se eu não tenho enderpeel, eu vou adiantar nele, cara Vai, vai, vai Ah, ele tá com esse arco aqui Tá muito forte o arco do arco dele Ah, não Zaque, você não pode morrer, Zaque Calma, espera Opa Não Vai matar Vem, vem, vem É sua Vem Mano, olha a nossa cama, tio Que incrível isso Olha isso, velho Mano, que absurdo, tio Enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido É nóis, tamo junto Valeu todo mundo que participou Foi incrível, mano Foi lindo de ver isso Foi a melhor proteção Pena que não funcionou tão bem quanto a gente esperava Mas é porque a gente acho que devia ter colocado a água primeiro, né, tio Pra atrapalhar os caras Se a gente tivesse colocado a água antes, acho que tinha sido o melhor Mas enfim, é isso Deixa o like, passa no canal deles, tá aí na descrição Tamo junto, valeu Até o próximo vídeo e tchau Valeu